E a gente começa essa edição do Brasil em Dia falando de economia. Houve mais um corte na taxa de juros. Vamos então conversar com a repórter Luciana Collares de Holanda sobre esse assunto. Olá, Luciana, bom dia para você. Qual é a nova taxa? Oi, Carla, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, com o corte de 0,75 ponto percentual, a taxa Selic, que é a taxa de juros do mercado, caiu de 3% para 2,25% ao ano. Na decisão, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aponta motivos internos e externos, todos eles ligados à desaceleração da economia por causa da pandemia de Covid-19. Luciana, e quais são os reflexos dessa decisão para o mercado e também no dia a dia das pessoas? Bom, Carla, a Selic é a taxa de referência para as taxas de juros do mercado. Então, se o consumo está alto e pode impactar na meta de inflação anual do governo, os juros sobem para que... Se a taxa, desculpa, se o consumo está alto, os juros sobem para frear esse consumo. Já se a inflação está controlada, como é o caso de agora, o que pode... A taxa de juros cai para quê? Para incentivar o consumo e dinamizar a produção econômica. Então, vamos lá. Em termos práticos, a Selic serve como parâmetros para os juros cobrados pelos bancos. Isso serve para governo, para empresas e para pessoas físicas. Quando se compra um carro ou uma casa, por exemplo, então de que forma que pode impactar? Com os juros mais baixos, os empréstimos ficam mais baratos. Carla. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, então, pelas suas explicações e pela sua participação.